Bem, estou aqui, trazendo um vídeo, que na verdade seria Trollery, então vamos ver como que isso vai dar. Eu não tenho como voltar até lá, mas, tá, esse é o laboratório, não estava nem funcionando isso já. Tá, eu encombrei uma flor vermelha. Ok. 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 Ok, mano, não. Será que eu estou pensando? Estão? Estão? Ok. Ok. Quem tá aqui Mano, eu vou sair daqui Valeu, falou Oxi Mano, que bugada foi aquela Bugou ele Nossa, velho Eita, nós Bugou Ok Mano Deu um bug ali Nem deu pra imaginar Eita Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Tô me aproximando muito devagar Me aproximo bem devagar Apareceu, apareceu Tô parado Eita, nois Tá bom Se você morreu Se você morreu Já vou te matar de novo Se você morreu, já vou te matar de novo Puxa Eita Tá, fechou ali E eu já tô chorando E eu já tô chorando O que que é isso daqui Não tô entendendo mais não O que que é isso Eita Eita Não tem nada aí Não Ah, desligou aquilo Ah, desligou aquilo Ok Tá, onde foi a cabeça? Onde é que tá? Tenho certeza que aquilo vai sumir Vou voltar lá Pra saber se sumiu Também Ué, sumiu Sumiu Aonde foi? Eita, nois Eita, pega Apareceu o vulto Vindo da minha frente Vindo da minha fuça Olha só Entrei ali Mas o Mas o que que vai acontecer agora? Eu ainda tô chorando E nada ainda E nada ainda Jarnita Jarnita Eita, nois Eita, nois Eita, já tô deixando Jarnita Eita Eita Rapaz Eu não quero sair Não quero Então Acho que foi isso Mano Não sei o que que foi aquilo Cara Não sei como Que jogo Que jogo Que jogo Bizarro Bom O que eu queria falar É Acho que foi isso Então Mas se gostaram Deixa aquele R no like Se não for inscrito Inscreva-se Ativa-se Pra mandar notificações Me sigam nas redes sociais Aparecendo aqui Na descrição Vou deixar o jogo Aí Na Na descrição Nossa E pena que eu esqueci Já Então Falo pra vocês Tchau